E vocês vão ver agora imagens de um atropelamento proposital. Uma batida de trânsito em São Paulo resultou nessa atitude absurda. Veja só, a cena foi na saída do estacionamento de um hipermercado no bairro da zona leste da cidade. Um carro encostou no outro. Os motoristas discutiram e um deles foi anotar a placa do veículo e evitar que o carro fosse embora. O motorista, você vai ver aí na imagem, ele acelerou e o outro se agarrou a capô e ele foi carregado alguns metros pela rua antes de cair do carro. O homem do capô, que você está vendo aí na imagem, não se feriu. O outro motorista ainda não foi identificado. Inacreditável isso.